Bom dia, sou Márcio Lissou, responsável pela Tropical Transportes, uma das primeiras associadas da BTLB, que completa 22 anos, com milhões de quilômetros rodados e transportando produtos tão essenciais para a nossa sociedade, como são os combustíveis e os químicos, que literalmente movem esse país. Parabéns à associação, desejo que esteja com as energias renovadas e que possa continuar fazendo a diferença no nosso setor. Forte abraço, estamos juntos.